Música 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 Atleta sul catar masculino júnior no cotô B Lucas Silva Paulo Rates Lucas de Barueri Vinicius Ferreira Aníbal Salazar Daniel Faquieri Gabriel Silberto Gabriel Silberto João More Lorenzo Salazar Carlos Lima Leonardo Riqui Gabriel Brandão João Bispo Samuel Kruque Jair Dias Matheus Carneiro Atletas por favor Já guardaram o cotô B Música 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 Resultado, misto, colorido. Resultado final, terceiro lugar, Tiago Augusto Ferreira, segundo lugar, Lilian Patrícia, primeiro lugar, Beliandra Cristina. Pedimos que os atletas se dirigam ao pódio para a premiação. Premiação do catarmo. Música Pedimos aos atletas do catarmo. E, que ruim ponto, 8 a 11 anos, masculino. Se dirigam ao pódio C. Tel Ferreira, São Paulo, Eitor Nogueira, Minas Gerais, Rubens Prado, São Paulo, Arthur Benati, São Paulo, Gabriel Gracil, Minas Gerais, Felipe Fonseca, Mato Grosso, Diego Nardo, São Paulo, Davi Macedo, Minas Gerais, João Vares, São Paulo, Rafael Barro, São Paulo, Davi Vargas, Minas Gerais, Augusto Santos, São Paulo e Eduardo Couto, São Paulo. Os atletas do catarmo. Música 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 Tchau, tchau.